Você lembra do goleiro Kaique cria da base do Vitória? Depois de sair daqui muito criticado por grande parte da torcida e por conta também de péssimas atuações, parece que o goleiro deu a volta por cima. E atualmente ele está jogando em um dos grandes do futebol brasileiro. E eu estou falando do Grêmio de Porto Alegre. Recentemente, Kaique foi campeão gaúcho sendo titular e fazendo excelentes atuações. E vocês vão ver tudo isso com exclusividade, mas antes da gente ir para o conteúdo, eu tenho que te pedir aquela moral, né? Deixe o seu joinha para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, vamos para o vídeo. Neste sábado, no dia 6 de abril, o goleiro Kaique sagrou-se campeão gaúcho pelo Grêmio. Vejam, testemunhem agora a evolução do goleiro Kaique, que saiu daqui como ruim, mas hoje é titular de um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Sai no gol, Kaique! E perdeu no cantinho, salvo o Kaique! Salvo o goleiro do Grêmio! Passamento para a área do Zinho! Kaique, sensacional! Com o GD Wilson e com o Matheus Anderson. GD Wilson cruza, tentativa de giro na grande área. Zé Vítor ajeitou, tá bem, bate o espalda, Kaique! Agora, Colossal, reparem a força sobre-humana de Kaique ao lançar a bola com a mão. Ela pega um minuano aí e atrapalha a vida do Kaique, que tenta sair jogando rapidamente com as mãos. A bola atravessou toda a extensão da metade do canto. E ainda se tornou assistência. Opa, assistência não, que o cara perdeu o gol. Escapa pela esquerda, foge da falta, escapa do Lucas, invade a grande área, pinta o gol! Segunda bola do Kaique, né? Primeira para o Fábio, alguns minutos antes, que também saiu muito rápido, ele tem uma saída perfeita com a mão, né? Zinho tentou passar pelo Wesley, conseguiu colocar por aí entre as pernas do lateral, grande jogada espalda para o Kaique! Faz a enfiada, Alisson, tá bem na linha de fundo, bate cruzado, Kaique! Espalma o goleiro do... Sempre quero mais da tua presença, que me alimentar... Deixa de caprichar aqui o Balanhol, manda lá pro meio, tirou de soco o Kaique! Onde havia choro, hoje só vi a sua mãozinha, meu foco é no alto, eu nunca rendo... Então é isso, Colossal! O que é que vocês acharam a respeito dessa redenção do boleiro Kaique cria da base do Leão? Deixe o seu comentário aí, porque este vídeo tá acabando imagens, mas vai continuar aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão, eu fui mas eu volto logo, não fica com saudade não. Tamo junto!